Essa é mais uma canção imerda de minha autoria que se chama Herói. É uma verdade a todos os homens de bíblia e de gala, todos os homens de guerra. Aquela guerra, toda a doença, toda a doença, toda a doença, toda a doença. É mais grande assim. Cada ser humano tem destino a seguir. Todos os homens de paz, eu me pergunto a seguir. Se Deus nos deu a vida, deve ser tudo bem. Prestar atenção no que faz, que eu não sei, não sei. A vida é preciso que estudar pra aprender. Sem mais não lutar pra ganhar e vencer. É preciso sofrer ao te entregar a nossa valer. É preciso sofrer ao te entregar a nossa valer. É! 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 É difícil trabalhar para ser pitão É difícil ter constância para saber a audição Na rádio, no cinema, nos esforço na delega e vô Que amamos a noite e soltos, devemos nós Que soltamos a noite e soltos, devemos nós Que amamos ao canto, como a noite, devemos nós E vivermos a tristeza, não pode dar de vida, vai, soltos, devemos nós